Oi gente, hoje eu tô aqui com os amigos queridos, tá dando pra ver um menininho ali no fundo Cala a boca aqui, Leão Hoje a gente tá saindo pra passear e vamos ali numa praia linda Estamos em companhia de amigos, olha, mulheres ricas, Jane e João E eu vou levar vocês pra passear com a gente, tá? Preparem-se, coloquem algum calçado confortável que a gente vai subir uma pequena montanha de areia Então, falando uma pequena montanha de areia é o seguinte Porque o nosso amigo Alexandre, esse que você tá vendo só a cabeça dele, é isso O sonho dele é subir o Aconcagua Então, o que acontece? A gente já vai levar ele nessa pequena montanha pra ele ir treinando as canelas Chegamos aqui Gente, o lugar onde era deserto, tá lotado A gente está saindo aqui, né, João? É, mostra os carros, tá cheio de carro Cheio de carro Verdade Olha, gente, que lindo Isso aqui, a gente vai subir Claro que eu não vou gravar porque eu vou morrer ali na metade do caminho Tá quente, é, João? Deixa eu ver Tá entrando areia numa chinela Olha, fizeram um negocinho aqui de madeira Pra gente poder andar Ó Aí a gente vai subir Olha como é lindo Ai, não dá pra correr, é muito quente Eu tenho que aparecer no vídeo Vá dando que eu vou lhe gravar João falou que ele é especial e ele precisa aparecer no vídeo Então E aí a gente chegou aqui no topo Olha como é linda a visão lá embaixo Chegamos aqui agora numa barraquinha Acabei de comer agora um monte de caranguejo Jane não gostou de caranguejo A gente não gostou de caranguejo O João gostou mais ou menos O que é que aconteceu? Eu comi quatro Quatro caranguejos Olha a cara de Jane Oi, Jane Oi Tudo bem? Você tá gostando da Bahia? Amando É minha cara Olha que o pessoal tá queimada Branca Aí já tá bem lotado aqui, gente E com esse negócio de já tá bem lotado aqui A gente vai comer um peixinho E a gente vai se mandar daqui E acabou de chegar um peixinho frito aqui Bosta de dourado Olha o brinco do moço Que bonitinho Deixa eu ver, moço Seu brinco É Gostei Como é seu nome? Alielson Como? Alielson 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 Ele é um peixinho Farofa Gente Tomei cerveja E aí aqui não tem sanitário Fiquei desesperada de vontade de fazer xixi Aí perguntei pro moço da barraca Ele falou Tem uma cabaninha ali Vou mostrar pra vocês a cabaninha que eu fiz xixi Olha É essa cabaninha Você entra por aqui Sanitário de praia Olha É assim Aí você vai ali Faz xixi A areia absorve o xixi Não tem cheiro Não tem nada Pronto Todo mundo feliz Para sempre Pra compensar Vou mostrar pra vocês A paisagem Gente Encontrei um árabe Aqui Na praia Olha como ele vê Olha a visão daqui De cima Como é linda De coqueiro Aí tem um Tem um caminhozinho de madeira Pra gente seguir Essa é minha amiga Jane Rica E famosa Que linda a paisagem E aqui a paisagem Agora com a maré baixa Paisagem é bonita Estraga a paisagem E a gente cansa Só de andar Uai, uai, uai Uai E eu gravei Não vem tudo não gente Nem pra você cair Ele quase ia levando O Jane junto E eu A senhora gravou? Gravei Eu queria que ele tivesse caído Porque aí ia ficar legal Tchau Aqui é a praça São Francisco Em Praia do Forte A praia ali Tem a pracinha Com coisas Vendendo coisinhas Coisas vendendo coisinhas Ficou ótimo, né? Aí tem a igrejinha Ali na frente Olha como é lindo Gente Ô Alexandre A gente tirou uma foto sua Nessa cruz Você lembra? Lembro Eu e a Jane fazendo um coraçãozinho É Bem assim gay Aí agora a gente vai No Projeto Tamar Olha o tamanho daquela taruga Ali é pra tirar foto Ali também é pra tirar foto Ali ovinho que o povo entra pra tirar foto E aqui os banheiros Olha como são Deixa eu ver se eu consigo pegar melhor Não tô enxergando nada, gente Os banheiros são grandes conchas Olha gente Que lugar mais lindo Não, eu preciso ir aqui Precisa Piscinas naturais Eu tô de sunga Poxa Não é Cheio de areia Olha Vou mostrar pra vocês Cheio de piscinha Será que dá pra ver O tamanho das tartarugas? Olha pra isso Tem uma, duas, três, quatro Que nó Gente, o peixinho comendo as coisas da arraia Segura aqui, amor Olha aqui Olha o tamanho Ela tá descansando Será que dá pra vocês verem o peixinho Grudado lá em cima dela? E ela fechou o olho Ah não Ela tá de olho aberto Filho, é o arraio Você viu? Sim Pera, deixa eu ver a tartaruga Agora a gente vai ver uma tartaruga Que o João chamou Olha que enorme Gente, que lindas Olha o casco Olha a Jane Ela veio respirar Que lindo Que lindo A chuva que ela nadando Ela vai respirar Olha que linda aqui Que linda aqui Vai João, passa a mão nela É nojenta É nojenta Vai João, passa a mão Tem uma parte que é dura Dá uma pressão Os peixes ali Só pra avisar que o João tá pegando Mas é permitido passar a mão nelas Tem aviso que os ferrons foram retirados Meu, dá muita agonia É gelatinosa E todo mundo pode passar a mão Olha que lindas as duas Nossa, ela parece que é borracha gelatinosa É? Põe a mão, Marga Não tenho coragem não Nossa, só um pouquinho Eu não Olhem as pequenininhas São rápidas E aquela ali Ela vai passando embaixo Ela fica dando volta Pra passar embaixo da água Olha aqui, eles são Presta atenção A gente viu lá pelo vidro Ele parece pequenininho Mas olha, gente Ele é enorme Dá pra ver? Dá pra ver? Não, né? Não dá É uma raia Olha o tamanho Olha, Jane Paramos aqui Porque os meninos Quiseram tomar banho E aí E aí E aí Essas menininhas Ficam passando aqui na frente E estamos sentadas Vou mostrar Estamos sentadas aqui Eu, Aquiles com preguiça E Jane que já está quase uma baiana Assim, sabe? Querendo uma rede Uma cama Algo pra dormir E aí Estamos aqui esperando Essa parede azul Espera que eu vou botar meu óbvio Pra ficar menos feia E mais linda Pronto E eu boto tudo isso No vídeo Depois eu vou botar Essa parede azul É uma parede De uma casa Que a gente está aqui encostada E eu vou mostrar pra vocês Uma coisa, tá? O pé desse banco Olha como é o pé desse banco Olha São toras Pronto E a gente está aqui Chegamos em casa Coloquei uma pizzazinha Pra lá Quando eu estou gravando Que aqueles ficam gritando Do meu lado Mas eu estava dizendo Que eu botei uma pizza No forno Enquanto isso A gente está aqui Comendo coisinhas Vou mostrar Queijinho Salame Caju Crianças na piscina Gente Estou me acabando de rir Olha o super homem Que delicado A toalha Olha a toalha Olha a toalha Nas caixas O dono da toalha A toalha do breve Ele veio trazer Guloseimas Para a gente Olha Rockambole 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 de prestígio E rockambole De doze de leite O super homem Que trouxe E aí Olha pra cá Tá Jane Ah tá E aí Nós chegamos em casa Comemos Bebemos Tomamos banho E dormimos Dormimos juntinhas Nós duas Na mesma cama Fizemos nossas unhas Mostra Jane Iguais Pintamos unhas Iguais Agora vamos comer Cachorro quente Depois vamos ficar Aqui na lizeira Né Jane Até morrer Até a hora que a gente Não aguenta mais A gente vai dormir E pronto Nosso feriado Foi desse jeito Espero que vocês tenham gostado Clica aí em Curtir Se você clicar assim É porque você ficou morrendo De inveja Do nosso passeio E aí Vai falar Ih não fiz isso Então não vou gostar O celular de aqui Ele está ali apitando Avisando que é hora Do meu remédio Divulgue nas suas redes sociais Inscreva-se no canal Beijo pra vocês Bye Tchau